Falando em Mulher Bonita, eu estou aqui, falando em Mulher Bonita, eu estou aqui com a doutora, que inclusive, você não está aqui, não estava combinado isso aqui não? É que minha professora não contava, você não vai que eu tomar a vontade também. Você é formada, a sua especialização é em direitos autorais, é isso? É, uma das minhas especializações é em direitos autorais, onde a gente está atuando muito, e no ramo de direitos digitais, que é uma subespecialização dos direitos autorais. E deixa eu te fazer uma pergunta, por que a pessoa tem que registrar e ainda a edição? Porque para poder receber tem que ter a editora, é isso? É obrigatório? Na verdade, nós que somos artistas sabemos das respostas, mas o pessoal de casa precisa saber, outros artistas que estão começando precisam saber. Inclusive, Alisson, queria te parabenizar por esse espaço que você está fornecendo, porque um dos maiores problemas que eu vejo hoje em dia é a falta de conhecimento que os compositores têm nesse ramo, onde eles acabam saindo prejudicados, porque o registro da música é uma forma de você se proteger do plágio. Você vai registrar a sua música, você vai comprovar quando você fez ela e que você realmente é o autor da música, para isso evitar o plágio, porque hoje em dia as ações de plágio são uma das ações mais complexas que tem para se provar quando não se tem o registro, porque o registro não é obrigado por lei, entendeu? E a edição da música, ela já tem outra natureza. A edição da música, ela vai permitir que a editora pegue essa música do compositor, trabalhe a liberação dela na questão de autorização para uso, venda, trabalhe a exploração de comércio e trabalhe também a administração da música, que é um dos principais problemas que se tem hoje em dia, porque é através da editora que o compositor vai ter acesso aos direitos digitais, que hoje em dia tem sido 50% do rendimento da música. Então, o Diego Arnaldo comprou mais 50% nessa pandemia, porque o que está na rede social com a força, chega a estar com ódio de forte que está, viu? Inclusive, no caso deles, que já tem muitas visualizações, eles devem estar bem aí no direitos digitais. Mas nós chegamos lá, viu, doutora? Enquanto você falava, o telefone estava no vídeo para as pessoas entrarem em contato, para tirarem dúvidas, para conhecer melhor o seu trabalho, para que tenha muita gente perdida, tenha muita gente enganada, principalmente os mais novos compositores, as pessoas mais do interior, dos lugares mais distantes do Brasil, elas não têm tanto acesso à informação assim, por isso achei de suma importância a doutora estar aqui para esclarecer. Eu também queria fazer mais uma observação, Alisson, que além de fazer a edição da música e o registro, é importante fazer o cadastro na sociedade de música, porque o compositor só vai receber o ECAD se ele tiver registrado um cadastro numa sociedade de música. Está certo. Muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza que foi de grande importância para todo mundo. Quero agradecer aqui também ao doutor Matheus, que está aqui, que faz parte do mesmo escritório, não é doutor? Isso mesmo, Alisson. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui no seu programa, um programa ímpar, um programa que logo, logo, vai ser o maior do Brasil na música sertaneja. Amém. Se for da vontade de Deus, é sem ser verdade. Já é, já é. Que bom. Muito obrigado, querido. Eu te agradeço. Deus te abençoe. Obrigado.